Hoje eu quero falar com você que tem o péssimo hábito de tratar mal a si mesmo. O péssimo hábito de fazer mal a sua própria vida. Eu lhe pergunto, por que você maltrata tanto a si mesmo? Talvez você diga assim, eu? Eu me maltrato? Não, eu não trato mal a mim mesmo. Sim, muita gente, mais do que percebem, trata mal a si mesmo. Você trata mal a si mesmo quando você fala mal de si mesmo, por exemplo. Você fala mal, eu sou burro, eu sou burra, eu não sei nada, eu não consigo. Quando você fala mal da sua aparência, eu sou muito assim, eu sou muito assado, Ai, detesto meu cabelo, ai, detesto essa parte do meu corpo. Você está se tratando mal. Quando você entretém pensamentos ruins na sua cabeça, e eu digo entretém porque ninguém é livre, imune de maus pensamentos, eles vêm a todos. Mas a pessoa que gosta de se maltratar, ela entretém os maus pensamentos. Ela traz à tona, ela traz de volta pensamentos ruins. Eu não vou conseguir, a minha vida não presta, eu não sei por que eu nasci, não sei por que eu estou nesse mundo, seria melhor eu morrer. Você está se maltratando com palavras. Você curte os maus sentimentos, você curte ficar mal, você curte a depressão. Eu sei que parece, parece uma coisa impossível de acontecer. E eu não estou dizendo que todos os depressivos fazem isso. Mas eu estou falando especificamente deste grupo de pessoas que tem o péssimo hábito de se tratar mal. Alguns curtem ficar na depressão e vão se tratando desta forma. Às vezes se comparando com outras pessoas. Quando você se compara normalmente para baixo, você olha outras pessoas que você julga mais felizes que você, mais bonitas, mais capazes, mais inteligentes, etc, etc. Você está se maltratando, porque nenhuma comparação é justa, ninguém é igual a ninguém. Logo, é irracional se comparar com qualquer pessoa. Mas a pessoa que se trata mal, ela tem esse hábito de se comparar com outras pessoas. Olha como aquela pessoa é feliz. Olha como aquela pessoa é mais capaz do que eu, tem mais do que eu. Ah, eu já perdi minha vida, eu já passei do tempo, eu sou como uma fruta que passou do tempo. Eu já perdi muitos anos na minha vida, estou velho, velha. Para mim não vai dar mais, eu não vou conseguir mais nada. Você está se maltratando quando você faz isso. Muitas pessoas se maltratam com a bebida, com os vícios. O que é um vício? Um vício é você fazer mal a si mesmo. Seja a bebida, quando você bebe, 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 bebe para anestesiar a sua dor. Seja quando você come e alguns se maltratam comendo demais ou comendo o que não presta. Outros se maltratam não comendo. Não comem. Vão emagrecendo, vão definhando. Outros se maltratam cortando o seu corpo, roendo as unhas, não tomando banho. Se maltratam muitas vezes se cortando e fazendo tatuagens. Eu já conheci pessoas que faziam tatuagens só pela dor que passar pela tatuagem trazia. Repito, não estou dizendo que todos fazem pelo mesmo motivo, mas muita gente faz isso pela dor. Quer dizer, está se maltratando. Talvez sem perceber você se viciou em se sentir mal. Ah, bispo, isso aí, eu nunca pensei sobre isso. Eu nunca pensei que eu estaria fazendo isso comigo mesmo. Mas é, é doentio. É doentio. Mas sabe por que muitos entram nesse círculo vicioso de se tratar mal? E também tratar mal as pessoas que mais lhe amam? Porque é uma outra forma de se tratar mal. Quando você trata mal, por exemplo, as pessoas da sua família, você trata mal os seus pais, você trata mal o seu marido, sua esposa, seus filhos, você está tratando mal a si mesmo. Porque você está tratando mal as pessoas que querem mais o bem para você do que qualquer outra. Ainda que sejam pessoas que tenham seus problemas como você tem, não justifica você tratar mal pessoas da sua família, são o seu sangue. Isso vai voltar contra você. A própria Bíblia fala dos filhos que precisam honrar os pais como parte dos dez mandamentos. Que se honram os pais, eles são abençoados. E o filho que não honra o pai é amaldiçoado. Então, cuidado, porque talvez você está cometendo este erro e a sua vida está cheia de maldições, porque você tem feito essas coisas que atraem a maldição para a sua vida. Mas, voltando, por quê? Por que muitas pessoas se viciam em se tratar mal? Sabe, desde que a gente nasce, desde que o ser humano nasce, ele aprende uma coisa. Que a dor atrai atenção. No momento que o bebê nasce, sai do ventre e ele chora, e aí, então, vem alguém para acalentá-lo, para aquecê-lo com cobertor e etc., e colocar no colo da mãe, ele aprende que o choro é uma forma de comunicação. A dor é uma forma de comunicação, de chamar atenção. Então, por isso que o bebê que não fala, quando ele está com fome, quando ele está com sono, quando ele está precisando trocar a fralda, ele chora, porque ele está pedindo atenção. E isso nunca sai de dentro da gente. O ser humano sabe que, se ele demonstrar dor, ele está chamando atenção para si. O outro virá, alguém virá para socorrê-lo. Então, muitas pessoas incorrem por este caminho de se tratar mal, ainda que elas jamais admitirão isso. Dificilmente admitirão. Não, eu não faço isso para chamar atenção de ninguém. Não, eu não estou dizendo que você faz isso conscientemente, mas, independente de você querer ou não, é uma forma que você está comunicando a dor que você sente dentro de você, na sua alma e está pedindo a atenção das pessoas, está pedindo a companhia das pessoas, a presença das pessoas, que alguém chegue até você e pergunte como é que você está ou por que você faz isso. É uma forma de você ter, talvez, um pouquinho da atenção das pessoas. E, talvez, você até se maltrata em relacionamentos abusivos, aceitando um relacionamento abusivo com alguém que te maltrata só para você ter aquela pessoa. Porque você pensa assim, poxa, eu sei que ele me maltrata, eu sei que ela me maltrata, mas, pelo menos, é o que eu tenho. Eu tenho alguém ali que olha para mim. Eu tenho alguém ali que está, digamos, me dando um pouquinho de atenção. Então, naturalmente, você deve reconhecer, pensando sobre isso, que você está num caminho de total destruição da sua vida. Se você não parar, não mudar essa rota, você vai encontrar com o seu fim, com a sua destruição, que será triste e trágica. Então, como que você pode resolver isso? Como é que você pode parar de se maltratar? O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Reconheça que isso que você faz com você mesmo é doentio, é um problema e existe uma dor aí dentro de você que faz você fazer isso consigo mesmo. O primeiro passo para resolver é reconhecer o problema. E não tenha orgulho, não tenha vergonha. Simplesmente reconheça. Eu não estou falando que você é culpado disso que está acontecendo com você, não. Mas você, uma vez tomando conhecimento que há um problema, aí você se torna responsável por fazer alguma coisa sobre isso. porque ninguém pode fazer nada por você de forma eficaz senão você mesmo, porque essa dor parte de dentro. Então, para curar essa dor, para resolver essa dor que te faz maltratar a si mesmo, você precisa, depois de reconhecê-la que ela existe, talvez nem entender por que ela existe, mas reconhecer que ela existe, você precisa chegar a Deus, o médico da alma, o doutor da alma, chegar a Deus e falar a minha alma está ferida, o meu coração está ferido dentro de mim, meu Deus me ajuda, me cura, me ajuda a consertar ou, se não tiver conserto, trocar o meu coração. Deus promete que ele vai tirar o coração de pedra, ele vai tirar o coração ferido e vai trocar por um novo coração. Deus promete fazer isso, Deus promete fazer novas todas as coisas, pegar a velha criatura doente, a velha criatura traumatizada, complexada, essa velha criatura quebrada, ele promete desfazer dessa velha criatura e fazer tudo novo dentro de você. você vai ser a mesma pessoa, mas com uma nova identidade. Ele vai trocar o seu coração, a sua alma, trocar os seus pensamentos, a sua mente, de forma que você vai aprender a se tratar bem, a se amar como ele te ama e também tratar bem as outras pessoas. Então, tudo depende de você ir até ele e fazer um simples pedido, não é uma religião, é um pedido de filho para pai, de criatura para criador, o Senhor que me fez, faça essa oração, fale com essas palavras, ó Deus, se o Senhor existe, o Senhor que me fez, o Senhor que me criou e sabe o que está errado comigo, me ajude, me ajude, cure essa dor que está dentro de mim, eu não quero ser mais assim, eu não quero ser mais essa pessoa, eu não quero mais tratar mal a mim mesmo, me ajude, me cure, fale com Deus, feche a porta do seu quarto e abra a porta do seu coração e fale com Deus a verdade, onde dói quando você vai ao médico, ao psicólogo e alguém pergunta qual o problema e você tenta explicar onde dói, onde está a sua dor, fale isso para Deus, é aqui que dói, é isso que eu sinto e aí só espere, uma vez pedindo a Deus em nome do filho dele, Jesus, muito importante você fazer essa oração em nome de Jesus, pelo qual nós vamos até o pai, então pode aguardar que ele vai responder a sua oração, vai curar o seu coração e você vai sair desse ciclo maldito, vicioso de maltratar a si mesmo e você vai ser uma pessoa muito feliz, muito agradável, muito prazerosa de estar convivendo com ela, faça isso, eu tenho certeza que nunca mais você terá esse problema. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.